E aí, amiguinhos que curtem o canal Arte dos Irmãos, sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal, galerinha. Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos aprender a fazer um pão caseiro, pensando um pão delicioso pra vocês comerem aí no café da manhã, no café da tarde, enfim, no lanche aí de vocês, pessoal. Esse pão é muito bom mesmo e delicioso e rende muito, pessoal. Apenas R$ 6,00 você faz aí um pão delicioso. Sem muito papo, pessoal, vamos para o que interessa. Vamos lá, galerinha. Então, né, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 250 ml de leite, 250 ml de água, 120 ml de óleo e 2 ovos inteiros, também 1 xícara de açúcar e 2 envelopes de fermento pra pão, pessoal. Então, no recipiente, né, vamos colocar a farinha. Qualquer tipo de farinha, pessoal, os 2 envelopes de fermento, Vamos adicionar aqui, esse fermento, os 2, aqui na farinha de trigo. Vamos fazer, faça desse jeito, pessoal, que tá aqui no vídeo. Vamos misturar a farinha com o fermento. Tá certo, pessoal? Agora, depois de misturado, nós vamos pegar o leite, 250 ml de leite e 250 ml de água E vamos levar ao fogo. Não é pra deixar ferver e nem ficar frio, pessoal. Nós temos que amornar isso aqui. E nem pode ficar muito quente, pessoal. Então, depois que nós amornamos, nós vamos... Deixar aqui reservado, que primeiro nós vamos ainda colocar os outros ingredientes. Então, vocês vão abrir aqui um... Fazer um círculo aqui entre a farinha. Você vai adicionar açúcar. Vai adicionar também o sal. Os 2 ovos. Vai colocar também o óleo. Essa massa fica um espetáculo, pessoal. E você vai misturar. Nem precisa colocar na batedeira, liquidificadora. Aqui mesmo você já faz, pessoal. Pronto, ó. Depois de pronto, né? Vamos agora colocar aquele leite com a água já morta. Já tava morna. E vamos adicionar aqui. É muito simples, pessoal, fazer essa receita de pão. Simples mesmo. De verdade. Vocês vão gostar. Então, agora misture tudo. Desse jeito. Pessoal, se vocês não são inscritos, se inscreva aí no canal. Ative o sininho. E deixe um joinha aí se vocês estão gostando da receita, pessoal. E agora, meus amigos, nós vamos... Tirar essa massa aqui do recipiente. Vamos colocar aqui na mesa. Que, né? Vamos precisar agora sovar ela. E vamos polvilhar com a farinha de trigo. Ela vai grudar um pouquinho, mas é normal, né? Vamos polvilhar. Não coloque muito trigo, pessoal. Só polvilhe. Um pouco. E faça isso aqui. Ela vai soltando aos poucos da mão. Olha só. Ó. Já tá mais soltinha. Não tá mais grudando. Se você ver que tá grudando, você coloca mais um pouco de farinha de trigo. Mas o importante não é pôr muito, não. Pronto. Então, a nossa massa aqui já tá praticamente pronta. Então, nós vamos repartir essa massa em três. Olha só. Em três. Dá pra ganhar dinheiro, pessoal, vendendo esses pães. Vamos polvilhar agora que nós vamos abrir essa massa. É muito simples. Não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Com um rolo. Se você não tiver um rolo desse, vocês podem passar aí a garrafa mesmo de cerveja. Qualquer coisa que dê pra esticar a massa. Tá certo, amigos? Qualquer coisa. E depois que esticou, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão rolar agora a massa desse jeito. É normal ela grudar um pouquinho na mesa. Faça desse jeito aqui, pessoal. Olha como ficou. Ajeite direitinho. E você já vai colocar numa forma já untada. Com margarina e farinha de trigo. Ajeite desse jeitinho aqui, ó. Deixa um espaço de dois dedos. Desse jeito que vocês estão vendo. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui. Com o rolo. Vou repetir esse processo pra vocês verem. Vai abrindo. Pronto. Depois que abriu, vamos passar mais um pouquinho aqui. Nós vamos enrolar. Ó. Ficou até mais fácil essa aqui, ó. Não grudou tanto como a outra. Olha, pessoal. Muito simples mesmo. Não tem segredo. Tenho certeza aí que todos na família vão gostar. Pronto. Vamos colocar novamente na forma. O segundo. Vamos pensar ajeita direitinho pra ficar um espaço. E vamos fazer o mesmo processo aqui no outro. Não tem segredo. Pessoal, compartilha essa receita aí. Divulgue aí pros seus amigos, pros parentes. Pra o canal vir crescer. O canal crescer. E ter outras receitas simples e fáceis como essa aqui. Tá certo? Vamos agora aqui enrolar do mesmo jeito. Vamos colocar lá. Lembrando que o forno não precisa tá pré-aquecido, não. Pode levar no forno frio mesmo. Aí vocês vão começar com 180 graus. Depois vocês vão aumentar a potência do forno pra 200 graus. Mas primeiro, pessoal, né? Vamos deixar descansando aqui. Eu vou deixar descansando aqui por uma hora. Colocar aqui o pano. E olha só, pessoal. Depois de uma hora. Olha como ficou. Eita, chega ficou grande demais. Ficou bonito, não ficou? Muito bem. Então aqui, pessoal. Ele já está no ponto de ir ao forno. Ponto de ir ao forno. Agora eu peguei uma gema. Com uma colher de leite. E vou agora. Passar essa gema com leite em cima dos ovos. Em cima dos ovos. Desculpa. Em cima do pão. Só pra ele ficar bem amarelinho. Mas se você não quiser fazer esse processo aqui. Não tem problema não, pessoal. Vocês podem colocar ele pra assar. Sem melar ele no ovo. Com leite. Então depois aqui agora, né? Vamos levar ao forno. Olha como ficou bonito, hein, pessoal? Vai ficar mais lindo mesmo depois que ele assar. Então vamos lá levar no forno. Então o tempo que ele vai ficar aqui, depois de 10 minutos no forno. Em 180 graus. E vocês vão colocar. Olha como ficou lindo. Vocês vão colocar ele a 200 graus. Mais 30 minutos. Total é 40 minutos, pessoal. E ficou essa belezura aqui que vocês estão vendo. Eu vou tirar um. Ainda está um pouco quente. Mas eu vou tirar. Pra mostrar pra vocês. Como ele ficou. Acho que ele fica muito macio. Assim mesmo, olha. Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês. Tandandand. Olha como está macio, pessoal. Fica um pão muito melhor do que da padaria. Pessoal. Essa foi a nossa receita de pão caseiro. Se vocês gostaram, compartilhe, divulgue aí. E não esqueça aí de ativar o sininho. Pra receber as notificações aqui do nosso canal. Muito obrigado mesmo por você estar assistindo o vídeo. Obrigado de coração. Um forte abraço. Valeu.